Salve, rapaziada, Nick Pierce na área Eu fiquei meio ausente aí um tempo com vocês Mas vai voltar a ter vídeo todos os dias E eu vou tentar trazer dia sim, dia não O que veio acontecendo comigo Mas pra não deixar o feriado de vocês aí Sem Pierce, sem nada Tô trazendo pra vocês de quebra e sem corte nenhum Um Dight Heart Vem comigo que ficou top Falou! Pode apertar Ó, galerinha, ó Dight Heartzinho bem básico Perfuraçãozinha de baixo pra cima Ó Saiu aqui aquela mesma técnica Puxa o máximo possível do catete Tem que não filmar o sangue Isso Galera, eu falo pra não filmar o sangue Porque o YouTube Ele desmonetiza meu vídeo quando tá em sangue Porque a criança não assiste meu canal Que é a gente idosa A gente tem problema com falta de sangue Só que tem problema com falta de sangue Não pode viver, né? É, o corpo é quase 100% do sangue Ó, e como vocês sabem Eu encaixo o cateter Vou puxar aqui E já mostro pra vocês Como fica naquele detalhe Ó, galerinha Que lindo que ficou o Dight Heart É... Então é isso, galerinha Se vocês gostaram Se inscreve no canal Que isso me ajuda bastante Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou e fui Fui